Rapaziada, mais um vídeo de guerra e bom galera, tem poucas pessoas aqui no servidor porque eu tô gravando meia noite, que eu tava sem internet, minha internet voltou quase agora E enfim, vocês comentaram, muitas pessoas, muito obrigado, vocês realmente viram que eu não roubei no guerra e não tem como eu roubar no guerra Enfim, vocês falaram muito que o Inei roubou minha base, porém o Inei roubou esses meus baús, eu percebi que roubaram meus baús Porque eu entrei aqui pra farmar e tal, e meus baús tão bem vazios Porém ele não roubou minhas Shunkers, mano, minhas Shunkers estavam aqui, então tá bem tranquilo O que eu vou fazer no vídeo de hoje? Hoje eu vou testar a forma mais forte, tá ligado? Que tem esse daqui, o Ultra Osaru, eu vou estar contra o Tenshin, contra o Dunk e eu quero fazer o Sayajin, tá ligado? Vocês comentaram que, tipo, tem um Sayajin que é o Sai Máximo, deixa eu ver, é Sai alguma coisa, vocês falaram que ele é muito bom, tá ligado? E eu quero testar ele, é essa forma aqui, deixa eu ver, é essa daqui, eu já tenho essa, eu já tenho essa e já tenho essa E também vai faltar o Místico, Ralph Místico 2, ó, Ralph Místico 2 E essa meta sem 4, mano, então vai ser praticamente isso, Ralph Místico 2 e essa meta sem 4 Vamos ver como faz esse Místico aqui, ó, Místico 2, é esse, aaaah, isso é do Super Sayajin Místico, galera Pô, isso daqui é bem, bem simples fazer, mano, eu vou precisar de DNA Aterráquio e DNA Sayajin Então aqui, ó, calma aí, energia, DNA Aterráquia e aqui esse, esse Sayajin, pronto Aí eu vou pegar aqui agora e eu faço isso, se eu não me engano, aí peguei aqui E agora eu faço isso daqui, pronto, fiz isso daqui pra fazer o Místico, galera Agora pra fazer o Místico, o que que falta pra eu fazer o Místico? Hum, é Ralph ser a base, tá faltando só esse Super Key Cara, eu vou pegar esse Super Key, mano, mas os caras, as caras fizeram uma mini rapa Os caras tiraram todos os meus Kiki aqui, cara Vou ter que pegar mesmo da Shunker, mano, eu não queria pegar da Shunker, véi Beleza, Super Key aqui, é, na real peguei outra aqui, né Pronto, Super Key, vamos fazer agora esse Ralph base, Ralph base Faço o Ralph Super Sayajin 1, tá, pra fazer o Ralph grade, que é esse aqui Aí veio o Super Sayajin 2, beleza E agora falta o Místico, galera Deixa eu ver aqui pra eu fazer o Ralph Místico, vou precisar de que Místico, mas já tem aqui Que Místico, galera, pronto Eu faço o Ralph Místico e o Ralph Místico 2, pronto, Ralph Místico 2 Já tenho um modo a mais, falta só fazer aquele Super Sayajin 4 Eu acho que eu já tenho o Super Sayajin 4 Deixa eu ver, pra fazer aquela fusão É, Super Sayajin 4, se eu não me engano Acho que é Meta 4 Deixa eu ver, é essa daqui que eu preciso, ó Meta 4, eu preciso de dois Super Sayajin 4 Bom, eu já tenho um, então vamos ter que fazer o Super Sayajin, outro Super Sayajin 4 Bom, vamos aproveitar aqui, já vou fazer uma Essência Sayajin Beleza, faço uma Essência Sayajin aqui E vamos fazer aqui o Super Sayajin é esse O Osaru, eu não lembro muito bem como faz o Osaru, galera Osaru, vamos ver aqui, Osaru como faz o Osaru Ah, cara, é muito fácil fazer o Osaru, velho Caraca, eu achei que ia ser mais difícil fazer o Osaru, mano Mas, tipo, é muito facinho fazer o Osaru, cara Vamos pegar aqui e vamos fazer todas essas Essências aqui, ó Assim e fiz... É assim? Ah, galera, pô, é um pouco mais difícil Fiz duas Essências Eu sei que eu tenho mais, galera, então eu só vou pegar por aqui Tá, não tem mais aqui não Aqui também não E aqui eu tenho mais Essência Tá, eu sei que eu tenho mais Essência, galera Peraí, deve estar por aqui, mano Vamos ver Aqui, deve ser aqui, mano Calma Galera, se eu... Se tiver corte no vídeo, eu já falei Porque eu tô gripado e vai ser pra tossir, tá ligado? Mas eu sei que eu tenho essas Essências, mano Calma Peraí, deve ter aqui É aqui, ó Essência ali, ó Essência Essência Sayajin É aqui mesmo Calma aí, eu vou tossir, galera Ó, vou... Nossa, vou até tossir aqui, ó No F5 aqui, ó Ó, desse jeito Aí, tossir, vamos abrir Aí, cadê? Aqui, Essência Sayajin Eu tenho algumas, velho Tá, eu tenho até aqui bastante, mano Mas minhas Essências estão acabando, galera Essência Sayajin Eu tô fazendo até aqui bastante, mano Minhas Essências estão literalmente acabando, cara Consegui fazer 7, tá? Eu preciso fazer... Acho que são 8, galera Eu preciso de 8 Então eu vou guardar Porque minhas Essência Sayajin Tô literalmente acabando, velho Aqui, ó Osaru Pronto, fiz o Osaru Eu preciso fazer o Osaru Super Sayajin, galera Vamos ver aqui, ó Osaru, o Super Sayajin Precisa do Super Sayajin 3, galera Então, caraca Eu vou precisar de outro Super Sayajin Na real, não Ah, já tem aqui, ó Super Sayajin 1 O 2 O 3 Pronto Agora eu pego e faço o Osaru Super Sayajin Osaru O que tá faltando? Acabou Ah, que divino, galera Caraca, pronto Que divino aqui Pega aqui, divino Osaru Super Sayajin Agora eu vou ter que fazer Pra chegar no Super Sayajin 4, galera O que eu tenho que fazer? Ah, que super divino Aqui Que super divino E pronto, galera Aqui Já tem esse daqui Super Sayajin 4 Beleza Tem que tomar cuidado, mano Tá, pra fazer agora Esse Sei aqui Mega Pelão Sei Cadê Sei Sei, sei, sei Sei Aqui é Sei Ultraforma, né? Ah, tem que fazer essa fusão Falta só essa fusão, galera Falta só essa fusão, mano Vamos ver aqui, ó Fusão É essa daqui que falta, né? Mano GG, galera GG, galera Preciso disso E preciso disso GG Fusão aqui O que que tá faltando? Oxi Super Sayajin 4 Mas eu já tenho Ah, tá no baú Esqueci de pegar Beleza Vamos lá aqui Papum Aê Super Sayajin 4, galera Agora eu pego todos os meus Super Sayajin Eu preciso desse Super Sayajin Eu preciso desse Preciso do Karol Black E cadê? O Místico 2 Místico 2 Vamos ver Tá faltando? Ah, esses aqui final, galera Aqui final tem o quanto? Eu não vou ter nenhum aqui final, né? Tá, deixa eu ver como faz esse aqui final mesmo Ah, mano É bem de boa fazer, mano Esse aqui final Aqui superior Aí E o outro aqui, galera Beleza? Cadê? É o aqui da destruição, mano O da destruição eu sei que eu tenho, galera Aqui, da destruição Nice Beleza, vamos vir aqui Caraca, mano Calma Não, não é nessa É nessa daqui Aê Vou precisar de quantos? Calma É sei Vou precisar de 4 Então só vou fazer 4, galera Vou fazer a mais não Vou fazer 4, ó 1 2 3 4 Fiz 4 Pra não gastar Pronto, galera GG, mano GG, GG, GG Vamos ver aqui Vamos ver se é forte Vamos ver Uh, não é tão forte quanto eu imaginei Mas é um ótimo modo Não é tão forte assim quanto eu imaginei Mas é um ótimo modo Ah, e lembraram, galera Eu vou usar essa minha forma aqui E eu já vou preparar outra dessa minha forma Osaru aqui, mano Já vou preparar outra dessa forma Deixa eu ver aqui Porque pra... Nossa, eu vi que ela é grandona Pra eu fazer essa outra forma Eu já tenho essa Eu já tenho essa Vai faltar o Super Android E o Ralf Ui Eu já tenho? Ralf Ui Ralf Ui Ó, eu tenho... Eu tenho uma Ralf Ui Eu preciso Ralf Ui Eu tenho duas Eu tenho três Eu tenho três modos Deixa eu ver Só pra conferir Três modos Tá faltando só esses dois Pô, eu faço depois Acho que o PP já vai ficar on Eu já guardo tudo aqui Tá, guardo tudo aqui E vou lá lutar contra os doidos, véi Caraca, mano Guardo tudo aqui E vou lá lutar contra os doidos, véi Meu Deus do céu, véi Pô, eu nem pego minhas Duck Blocks Vocês comentaram que eu não pego minhas Duck Blocks Faz bastante IP, galera Mas por que eu não pego minhas Duck Blocks Faz bastante IP? Porque como eu tô fazendo essas coisas Eu não tô tendo tempo, tá ligado? De pegar minhas Lucky, mano Então eu só não tô pegando as Lucky Vou deixar pra abrir no último dia, véi Mas seria bem útil mesmo Se eu pegasse minhas Lucky Tá, vou pegar esse negócio dos deuses aqui E pay Vou ver se os doidos... Mano, será que os doidos vão lutar comigo, véi? Tá Eu tô... Tá aqui de noite, véi Vamos ver se os doidos vão lutar comigo Calma aí Ó, apertei Bora lutar? Vamos lá Vamos ver, vamos ver Mano, será que eu vou... Opa, calma aí, galera Deu na travada Será que eu vou tossir? Não, vou tossir, não Caraca, será que eu vou... Vou perder, mano? Oh, vou aproveitar e vou pegar essas Shulkers aqui, mano Pô, essas Shulkers aqui eu vou pegar Eu quase não tenho Shulkers mais, mano Pega duas Shulkers aqui, véi Mano, eu vou falar que eu tô no spawn Caso eu queira lutar, tá ligado? Tô no spawn caso eu queira lutar, mano Beleza, eu tô aqui no spawn, mano Vamos ver se alguém aparece pra lutar, véi Eu quero testar a força do nível mais forte, tá ligado? Quero ver qual, tipo, o modo mais forte, mano Tipo, a força dele Será que se eu consigo sozinho matar uma dupla? Só tem uma dupla Eles devem estar farmando Eu acho difícil eles querem lutar comigo Pelo fato de eles estar farmando, tá ligado? Se eles estão aqui no servidor agora é meia noite Mano, agora é meia noite e dez Se eles estão no servidor meia noite e dez É porque eles estão farmando, tá ligado? Não tenho explicação Falando nisso, tem que tirar o modo história mais uma vez, ó Tô na missão um porque eu zerei o modo história, tá ligado? Então tem que tirar o modo história mais uma vez Mano, eu vou em busca desses caras, véi Só que eu não queria sair, briga Tipo, já com esse modo Porque além dele ser grandão Talvez os caras ficam com medo, tá ligado? Tipo, se eles veem eu Eles podem ficar com medo Tipo, ah, não vamos pp com ele Ele tá com um modo muito grande Muito forte, tá ligado? Pode ser isso Cadê esses caras, véi? Pô, mano, cadê eles? Olha, eu tô apertando, cadê eu, mano? Eu tô nesse pau, véi Pô, olha o meu tamanho Não tem como não me ver, véi Tô no spawn, véi Olha aqui Ó Meu Deus Não tem nem como não me ver, mano E o spawn é zero Sempre o spawn é zero Eu tô tipo Caraca, véi Tô aqui grandão no spawn, mano Se o cara não me ver Pô Meu modo já tá quase acabando, véi Deixa eu tirar aqui meu modo Meu modo já tá quase acabando, mano Só que aí eu fico invisível, né? Eu fico invisível Cara, meu modo tá quase acabando, véi Eu quero encontrar esses caras aí Vou colocar o meu modo aqui de novo Nossa, véi Passei a cuidar desse pau pros caras, véi Porque, pô Os caras não sabem onde é esse pau, véi Aqui Aí Ele já vai bater? Mano, ele já tá batendo aqui, véi Pá, mano Eu acho que ele já vai morrer, mano Se pá, ele já vai morrer Nossa, mano Ele não vai fugir do meu modo, véi Nossa, drancão Se pá Mano, dá o seu modo aí, drancão Dá o seu modo, drancão Nossa, ele fugiu Ah, véi Esse Mano Esses caras vão ficar fugindo Meu modo é grandão Gigante, véi Ah Beleza Esse cara fugiu Eu queria testar a força desse modo, mano Só que O cara não vai querer Ele tá aqui, ó Beleza Tá os dois Tá os dois Com os dois eu perco Com os dois eu perco, se pá Com os dois eu perco Com os dois eu perco, se pá Nossa, com os dois eu perco, galera Com os dois eu perco Calma, vou sair do PVP um pouco Com os dois eu perco Com os dois eu perco, galera Ai, véi Pior que com os dois eu perco, mano Eu teria que pegar outro modo, mano Eu tenho que achar um Ender Chest O mais rápido possível, véi Vou tentar achar um Ender Chest O mais rápido possível Porque ele já tá ficando pra longe Calma, eu tenho que achar um Ender Chest O mais rápido possível, galera Com os dois eu perco Tá, tá Eu tenho que achar um Ender Chest Porque aí eu pego e coloco outro modo, mano. Tá, eu tenho que achar um order chest, velho. Tá, eu quero pegar outro modo. Tá, ele já ficou pra trás. Não, ainda não. Beleza, eu tenho que deixar ele pra trás, galera. Porque aí qualquer coisa eu já ativo meu modo. Vamos ver. Tá. Aqui já dá. Beleza. Vou pegar outro modo. Vou pegar outro modo. Ai, ele tá aqui atrás. Eu quero pegar outro modo. Cadê o order chest? Cadê o order chest? Já sei uma estratégia pra fazer. Eu tenho que achar um order chest, velho. Ender chest. Mano, eu vou ter que pular na minha base, esse pá. Só que aqui ele não vai dar espaço. Eu quero... Calma, eu quero achar um order chest. Ender chest. Mano, vamos lá. Pula na minha base. Vamos lá. Eu tenho que pular na minha base. Ah, se eu for só o drunk, eu consigo, galera. O problema é se virem os dois, tá ligado? Se eu for só o drunk, eu acho que eu consigo, mano. Eu acho, tá ligado? Mano, qual o nível de força desse modo dele, velho? O problema é que ele tem cap, esse pá, mano. Mano! Mano! Ele tá de carolho e black, velho. Ele tá de carolho e black. Não sei. Ai! Ele tá de carolho e black, mano. Mano, carolho e black, velho. Caraca, mano. Carolho e black, cara. Não é carolho e blue. Vamos lá. Puta, eu tenho que recuperar meu modo, velho. Ah, ele ativou o modo, mano. Ó, eu tô de carolho. Mano, como ele me matou, velho. Não dá, velho. Porra. Rapaziada, pedi uma revenge com ele. Desgastei quase todos os meus recursos, mano. Quase todos os meus recursos. Tô quase sem nada. Tá, porque eu fiz agora o carolho e black, mano. Eu vou tentar ir no PVP contra ele no carolho e black. Aí, se eu tiver perdendo, eu ativo o outro, mano. Então, é praticamente isso. Vamos. Tá. Bate aqui. Beleza. Se eu tiver perdendo, eu ativo o outro, mano. Se eu tiver perdendo, eu ativo o outro, mano. Tá, se eu tiver perdendo, eu ativo o outro. Se eu tiver perdendo, eu ativo o outro. Que nem aqui, eu ativo esse daqui por cima agora. Vamos. Aí, eu vou ficar sacrificando o modo, mano. Tem que pegar esse macacão de volta, mano. Pega esse macacão de volta aqui, velho. Tá, tô combando bem mais ele. Nice, 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 nice. Tá, peguei o macacão de volta. Vou dar um modo pra ele. Vou dar um modo pra ele. Vou dar um modo pra ele, mano. Vou pegar... Vou dar esse carolho aqui pra ele. Nossa, mano. Vou dar o carolho aqui pra ele. Caraca, mano. Eu perdi o macacão, velho. Ele falou que comeu duas capes, mano. Naquele PVP. Se bem que eu não abri nenhuma luck block, mano. Cara, eu percebi agora que eu não tô tão forte. Tudo bem, eu tô quase fazendo outro macacão. Tô, mas eu gastei quase todos os meus ki, velho. Vou ter que fazer outro modo história. Mano, o macacão me decepcionou, velho. Tipo, o macacão me decepcionou. Eu vou dar um modo pra ele. Vou dar o carolho blue pra ele, mano. Vou dar o carolho blue. Ó. Tá aí, ó. Carolho blue. Gastei quase... Mano. Sei lá o que esses caras tão pensando. Eles é maluco. Dei o carolho blue pra eles, mano. É, dei o carolho blue, mano. Carolho blue pra eles. Sei lá o que esses dois tão pensando aí. O cara tá com uma dinhecosa. Vamos ver. O que será que esses caras querem? Mano, eles são malucos, velho. Bom. Eles são malucos, velho. Caraca, eles são malucos, mano. Não entendi nada, mano. Eu não entendi nada. Só que eu entendi que eu vou ter que zerar mais o modo história agora, tá ligado? Porque eu perdi quase tudo, velho. Eu perdi quase tudo, mano. O macacão me decepcionou. Quão forte tá esse carolho? Eu vou ter que fazer esse arcose. Faltam só essas duas formas ainda, né? É, mano. Só essas duas formas. Cara, os caras me impressionou pra mandar bem a real, mano. Não, o que me impressionou é que quão fraco é, mano. É muito fraco. É muito fraco, galera. Muito fraco esse macacão, velho. Pô, esse macacão tá muito fraco, rapaziada. Cara, e pra farmar, eu não vou nem usar... Mano, nossa, velho. Eu vou ter que fazer outro carolho, velho. Esse macacão, pra mandar bem a real, eu achei muito fraco. Nossa, esse meta-seia aqui. Cara, eu acho que eu vou farmar com esse meta-seia, tá ligado? Mas, mano, o macacão me decepcionou, velho. Nossa, esse macacão aqui, esse madinha aqui é forte? Nossa, ele é horrível de ruim, velho. Nossa, mas esse macacão aqui me decepcionou, cara. Cara, eu inspirava muito mais desse macacão, velho. Deixa eu ver. Fusão blue, 14 de força. Também não. Bem horrível. Cara, eu vou ter que focar e fazer outro carolho, mano. Porque o carolho não é difícil de fazer, tá ligado? Mas eu perdi todos os meus recursos, velho. Caraca, tem essência terráquea? Essência terráquea eu tenho aqui só 19. Pra fazer o Super Android, eu vou precisar de 4 negócios. Não vai dar pra fazer, ó. Porque essência terráquea, eu vou fazer 2, tá ligado? Aí pra fazer o Android, aqui, ó. O Android. Deixa eu ver. Fazer o Android base. Mecanismo avançado. Esse pau não vou conseguir fazer. Consegui fazer 2 Android, tá ligado? É, o que eu tô vendo aqui é que eu vou ter que zerar o modo história, mano. Qual é isso aqui? Ah, terra base. Eu tenho que fazer o base da terra antes, mano. Então aí, terra base. Tá faltando o Super Key. Cara, só que eu perdi quase tudo, mano. Isso aqui é triste, velho. Perdi quase tudo pra fazer a Kinecraft, mano. Cara, a minha única que tá cheia ainda é essa vermelha ainda. A vermelha... Mano, eu fui muito confiante achando que eu ia ganhar, tá ligado? Muito, mano. Bota confiança nisso. Só que tá muito fraco, velho. Tá muito fraco. Eu... Mano, o macaco tá muito mais fraco do que era antes, velho. Antes ele era muito mais forte, galera. O macaco era muito mais forte. Hum, pra fazer um Android precisa de 2? Não, eu nem entendi. Então, fiz aqui. Mais um aqui, ó. Pra fazer o Super no Android. Deixa eu ver. Super... Deixa eu ver. Pra fazer o Super no Android. Precisa de 2, não é? Não, só desse Super Key. Cara... Eu tô esquecendo o Scraft, velho. Super no Android, certo? Fiz o Super no Android. Pra eu chegar nesse daqui, só pra conferir, eu tenho que ter o Android na... Android na Mac? É Android na Mac, né? Na Mac Android. Na Mac Android... É, eu vou precisar de 2. Eu vou precisar de 2, porque... Esse Android aqui, ó. Cadê? São 2, ó. São 2, Android 3, tá ligado? E... Mas eu tinha mais esse negócio de terráqueo, não? Ó, base. Deixa eu ver aqui. Base. Mano. Que estranho. Ó, base. Terra base. É pra fazer um Android. Ó, terra base, certo? Um Android? Não precisa de mais um Android base. Cara... Agora foi estranho, porque eu já tinha o Terra base. Terra 5. Eu tenho o Terra 5 aqui também. Ralph Oi. Cara, eu só me perdi, então. Só me perdi. Energia. Deixa eu ver. Cadê? Ó, essência aterráquea. Cadê? Essência... Energia, essência na Mac. Meu Deus do céu. Ó, vou ver. Na essência, essência. Tá, é. Vamos no... Que loucura, velho. Que loucura. Eu tinha feito 2, mano. Que loucura. Tá, mais um 7. Eu sei que você dá mais um 8. Cara, eu não vou conseguir fazer, mas eu vou fazer 2 Terra. Na real, acho que eu consigo fazer o Super... Não, não vai dar pra fazer o Super Android. Não vai dar, porque vai faltar... Mecanismo avançado, tá ligado? Se não faltasse o Mecanismo avançado, talvez daria pra eu fazer. Ó, vou fazer aqui só mais um aqui, ó. Ó, fica vendo. O que dá pra fazer? Fiz aqui o Terraqueo, certo? Tá aqui o Terraqueo. Agora aqui eu consigo fazer o Terraqueo Base. Pronto, fiz o Terraqueo Base. E eu vou fazer o Android, certo? Aí vem o Android 2. Android 3. E agora pra fazer o Super Android... Eu vou precisar... Preciso desse... Desse Ski que eu vou ter aqui, ó. Mano, eu tenho que trabalhar na base disso. Energia, esse daqui é energia. Trabalhar na base disso, que eu gastei a outra. Pronto. Fiz um. Pra fazer o outro... Quantas eu tenho? Eu tenho que ter o total de 18 aqui. É, eu não tenho. Porque eu preciso de 8, 16. 16, talvez se eu tiver aqui... Se eu transformar em 16, dê certo, tá ligado? Vamos ver se vai dar certo aqui. Não, não dá, ó. Ah, já é avançado? Ah, já é avançado. Aqui, ó. Simples. Vamos ver. Ah... Deu certinho. 16, galera. Cara, eu não vou cortar pra vocês falarem que eu tô roubando. Eu vou matar aqui. Eu tenho que derrotar aqui alguns androids. Esses terráqueos. Eu preciso pegar 16 energia terráquea. Eu vou só acelerar o vídeo, tá ligado? Só acelerar o vídeo. A partir de agora. Acelerando. Aí, galera. Tudo certo, mano. 18, velho. Porque eu contei de novo a 18 que eu preciso. Aí eu pego e faço assim, ó. 2. Isso, 2. Agora deu certo, mano. Fiquei até com medo. Pego e faço 1. Beleza. Pego e faço 2. Transforma aqui em 2 androids. 1 androids. 2 androids. Eu faço 1 androids aqui. O outro androids 3. Vamos ver. Vai faltar? Hum, super ki. Será que tem aqui? Super ki? Mano, só tem ultra ki, velho. Eu não tenho super ki, cara. Nossa, ki. Ah, mas eu tenho esses ki aqui, mano. Super ki 7. Mano, eu vou pegar todos esses ki que eu tenho aqui, velho. Caraca, mano. Aqui, super ki. Pronto. Eu faço android 2. Beleza. E android 3. Vamos ver. Outro super android. Perfeito. Dois super androids. Aí, pra fazer aqui... Mano, eu fiz 1 a mais de otário. Galera, eu fiz 1 a mais de otário. Fiz 1 a mais de otário. Gastei à toa. Tá? Não tem problema, não, galera. Não tem problema, não. Deixa aqui guardado que eu já encaminho, tá ligado? Por causa que eu preciso fazer outro. E o Namek, velho. Pra fazer... Qual o Namek que precisa aqui pra fazer esse? Já o Namek e assimilação, velho. Tá? Namek... 2 o Namek, galera. 1, 2. Pronto. Eu faço o Namek base. Vamos lá. Acabou minhas coisas já? Sei lá o que precisa pra mais o Namek. Pega esse ki aqui. Mas acho que precisa de super ki, mano. Ah, precisa de um super ki, velho. Deixa eu pegar esse super ki. Ó, galera. Tô pegando tudo isso daqui, ó. Vou transformar tudo em super ki. Esse ki aqui eu vou transformar tudo em super ki, cara. Pega aqui. Ó, galera. Olha o total, mano. 46 super ki. Sei lá quanto super ki vai dar isso daqui, mano. Sei lá quanto super ki vai dar. Tá tudo bugado isso daqui. 49 super ki. Beleza. Namek giga. Ah, precisa de 2. Namek base. E o Namek giga. Pronto. Fiz aqui 2 Namek giga. Eu já faço aqui o super Namek. E o assimilação precisa de... Uh, mais 2. Pronto. Assimilação. Aí. Não, calma aí. Assimilação. Pronto. E pra eu fazer outra assimilação, falta só 2 essências Namek. Será que eu tenho mais essência Namek? Namek sigdim. Vamos lá. Namek sigdim. Vamos ver. 2. Mano. Assimilação. 2. Beleza. Vai ser só fazer aquele mecanismo avançado. Nossa, só fazer o mecanismo avançado. Eu tenho esses daqui simples. Tá, o esquema vai ser agora eu fazer o modo história, galera. Fazer o modo história que eu vou pegando muito mecanismo. E é isso, mano. Que eu também preciso fazer o modo história pra farmar, né, galera. Porque, pô, gastei todos os meus recursos, mano. Esse daqui é o terra... Eu tô usando terra base, velho. Eu tô usando terra base, mano. Pra farmar, galera, eu vou estar usando... Sei lá pra farmar qual uso pra farmar. Acho que eu vou estar usando esse daqui. Ele é meio grande, mas eu vou usar esse daqui pra farmar mesmo, galera. E é isso, rapaziada. Bom, é isso. O episódio de hoje foi esse. Foi uma merda. Tá ligado? Mas... Bom, vamos zerar o modo história várias e várias vezes e ver o que acontece. Tchau, 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 tchau.